MECA PRODUÇÕES Mentira, mentira, foi você quem mentiu, você quem me traiu Peguei seu WhatsApp e uma mensagem de outra, mas que cara de pau ainda nega pra mim Nem vem beijar minha boca, olha eu não sou mais boba, sai, sai, sai daqui Amor, eu sei que errei, mas não faz assim, me dá só uma chance Fazer feliz tudo o que eu quero, pelo nosso amor Não dá mais, acabou Amor, eu sei que errei, mas não faz assim, me dá só uma chance Fazer feliz tudo o que eu quero, pelo nosso amor Não dá mais, acabou MECA PRODUÇÕES Quando começou, parecia um conto de fadas, mas você decidiu acabar por nós dois Tudo por mentiras que a tua amiga te falava, você acreditou, acabou nosso amor Mentira, mentira, foi você quem mentiu, você quem me traiu Peguei seu WhatsApp e uma mensagem de outra, mas que cara de pau ainda nega pra mim Nem vem beijar minha boca, olha eu não sou mais boba, sai, sai, sai daqui Amor, eu sei que errei, mas não faz assim, me dá só uma chance De fazer feliz tudo o que eu quero, pelo nosso amor Não dá mais, acabou Amor, eu sei que errei, mas não faz assim, me dá só uma chance Fazer feliz tudo o que eu quero, pelo nosso amor Não dá mais, acabou Não dá mais, acabou Apoio Shopping das Motos, tudo para a sua moto A Avenida Arrogação